Nova Hunter 350 é lançada no Brasil oficialmente a R$ 19.990. É, americano, acabou de sair aqui do site Motur pelo meu amigo Rafael Mioto, que traz o preço da nova Hunter aqui no Brasil. O concessionário oferece Hunter 350 por preço a partir de R$ 19.990. Preço de concessionário, hein, meu filho? Hoje a moto foi apresentada oficialmente à imprensa lá em São Paulo e o preço foi revelado, fica na casa de menos de R$ 20.000. Está falando que é preço de concessionário. Vamos ler aqui ao vivo. Ao vivo não, mas em tempo real aqui com vocês. A nova Hunter 350 já está sendo oferecida no Brasil e preço a partir de R$ 19.990. Vamos aproveitar aqui o ensejo e dar uma olhadinha também no site da Royal Enfield para ver se essa moto já está no site. Pode ser que esteja, né? Já vamos olhar aqui porque é tudo no tempo certo. Ainda não está no site. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não está no site, mas já é notícia nas melhores do ramo. Lembrando, né, Americano, que nós contrariamos todos os faladores aqui da internet porque nós fizemos várias regras de três e acertamos o preço dessa motoca, né? Foi colocado aí na faixa de entre R$ 18.000 e R$ 19.000. Foi colocado esse preço aí comparando com os preços lá na Índia, comparando com o preço dos Estados Unidos, comparamos com o preço na Europa e a Royal, então, coloca essa moto a R$ 19.990, a versão de entrada, tá? E também uma versão um pouquinho mais completa, a R$ 21.990. Vamos ver direitinho o que fala a reportagem do Mioto aqui. Deixa eu ver se o preço saiu no site. Acho que ainda não. Estamos aí na iminência de ver esse preço no site. Sem preço no site, mas tem informação do Mioto aqui. Então vamos ler o que ele escreve, né? O preço a partir de R$ 19.990, apesar da empresa oficialmente ainda não ter revelado o valor da moto. Um anúncio de concessionária mostra que o modelo, em duas versões, a Daper, né, que é a mais barata, e a Rebel, que é a versão mais completa, que sai por R$ 21.990. Mas a Daper sai por R$ 19.990, em ambos os casos, sem incluir o frete. Óbvio, né, cara? Óbvio que é sem incluir o frete, porque aí você vai colocar o frete que você quiser, ela vai ficar acima de R$ 20.000. Mas, como nós fizemos aqui, não chego nem a dizer que é previsão, porque não é. As regras de três nos mostravam que essa moto, porque seria a moto mais barata da Royenfield, ficaria abaixo das outras, e comparando com os preços lá no exterior, nós chegamos a casa de menos de R$ 20.000. E é exatamente o preço que vai ser divulgado no site daqui a pouquinho, R$ 19.990. A gente já sabe que cada região vai ter um preço diferente, né? Esse preço vai variar de acordo com a região, porque eles incluem o que eles chamam de frete, que na realidade nada mais é do que um ágio, né? Mas vamos lá. Vamos pra frente, porque essa moto vem na mesma plataforma das conhecidas Meteor 350 e Classic 350, e são motos que serão as mais baratas da categoria aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá então. É notícia em primeira mão aqui no canal Moto Diário. Provavelmente o primeiro canal a colocar isso aqui no YouTube, né? Sempre com compromisso aí de trazer a informação sempre ou quase sempre em tempo real. Chegou até aqui, se inscreve no canal, participa do sorteio das duas motos aqui no canal, tem um QR Code aparecendo na tela. Um abraço pra você, bom feriadão, e daqui a pouco eu volto com mais informações aí. Pelo menos tá lançada, vamos pra frente. O que a gente quer agora é Super Meteor, papai. Chega de pensar em outras motos. Beijão pra vocês. Valeu. Tchau.